Olá, eu sou Salim Bulamugi e no vídeo de hoje eu queria iniciar primeiramente pedindo desculpa a todos os subscritos do canal pois eu acabei trocando o nome do canal de Telex Maputo para Salim Bulamugi isso é só uma questão estratégica e também é uma reestruturação do canal então, olá, eu sou Salim Bulamugi e no final também o nome do canal é Salim Bulamugi fica de mais fácil acesso de encontrar então, prepare-se porque aí vem muitos vídeos bons pela frente então, mais uma vez, peço sinceras desculpas mesmo a todos os subscritos